Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória do bem-aventurado Padre Inácio de Azevedo e de seus companheiros mártires. Mártires que, com o seu sangue, regaram as praias do nosso Brasil e, assim, fecundaram a evangelização desta terra, da terra de Santa Cruz. Só recordando brevemente quem foi Santo Inácio de Azevedo. Santo Inácio de Azevedo foi um sacerdote jesuíta que esteve aqui no Brasil. Ele veio ao Brasil para evangelizar diante das grandes necessidades da nossa nação, diante do trabalho imenso. Ele, então, pediu permissão para o padre-geral da Companhia de Jesus, São Francisco de Borja, que pudesse ir na Europa, nos vários colégios jesuítas e nas missões jesuíticas da Europa, para ver se convencia alguns companheiros jesuítas a virem evangelizar o Brasil. E assim ele fez. Ele foi e tão entusiasticamente pregou a necessidade das missões no Brasil que ele conseguiu numerosos companheiros para virem com ele para a nossa terra. O que acontece, porém, é que na viagem de vinda para o Brasil eles foram abordados por piratas corsários que eram calvinistas, ou seja, protestantes. E vendo aqueles padres jesuítas evangelizadores, por ódio à fé, para que a fé católica não fosse espalhada pelo mundo, eles, então, mataram Santo Inácio de Azevedo e os seus companheiros mártires. Eu só gostaria de recordar uma coisa, um detalhe, para não nos perdermos aqui muito nos detalhes biográficos e nos acontecimentos que são muito bonitos, mas que eu já tratei em outras homilias em outros anos, gostaria de recordar um detalhe. Santo Inácio de Azevedo pediu licença para fazer uma cópia de um ícone milagroso que tinha lá em Roma de Nossa Senhora. Quero contar essa história história exatamente porque nós estamos no sábado e sábado é sempre dia de Nossa Senhora. É o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani, Nossa Senhora que é a salvação do povo romano. Esse ícone que está lá na Basílica de Santa Maria Maior é um ícone milagroso que sempre esteve presente na vida do povo povo de Roma nos momentos de suas maiores necessidades. O fato é que esse ícone era um ícone que ninguém permitia fazer cópias dele, mas com a licença especial do Papa, Santo Inácio ou bem-aventurado Inácio de Azevedo conseguiu uma cópia e ele veio para o Brasil nessa expedição trazendo consigo uma cópia do ícone de Nossa Senhora, salvação do povo romano. Conta o relato das testemunhas que estiveram presentes no martírio que o bem-aventurado Inácio morreu no mar quando ele foi jogado no mar, abraçado com este ícone, esta cópia do ícone de Nossa Senhora, Salus Populi Romani. Aqui eu gostaria de recordar o seguinte, o bem-aventurado Inácio e os seus companheiros mártires são santos, santos verdadeiros, santos que a própria Santa Teresa d'Ávila, a milhares de quilômetros de distância lá na Espanha, no dia em que eles estavam sendo martirizados, ela viu o martírio deles e a entrada deles no céu. Ou seja, a história nos conta que verdadeiramente houve ali um heroísmo e uma santidade maravilhosa em que eles foram admitidos à glória de Deus e a própria Santa Teresa d'Ávila é testemunha disso. Agora, vejam como é a presença de Nossa Senhora na nossa vida. Quando você diz assim que o bem-aventurado Inácio tinha um ícone milagroso com ele, a maior parte das pessoas espera o quê? Espera que o milagre que Nossa Senhora vai fazer seja um milagre, por exemplo, de livrá-los do martírio, porque, afinal das contas, se Nossa Senhora faz milagres, então por que não salvou o bem-aventurado Inácio e os seus companheiros naquele momento dramático? Por que Nossa Senhora não fez um milagre? Ela poderia fazer. A resposta é sim, ela poderia fazer um milagre. Deus poderia verdadeiramente, pela intercessão da Virgem Maria, realizaram um milagre prodigioso e eles não seriam mortos. Mas, Deus permite os males quando vê que destes males Ele pode tirar um bem maior, ou seja, o bem maior que o derramamento do sangue do bem-aventurado Inácio de Azevedo e dos seus companheiros realizou, fez com que Deus permitisse aquele martírio e não fizesse o milagre. Então, Nossa Senhora, que é a medianeira de todas as graças, concedeu aqui duas coisas extraordinárias, pelo menos, a gente pode fazer aqui uma lista interminável. Mas, pelo menos, duas coisas extraordinárias Nossa Senhora concedeu que fosse tirado daquele mal. Primeiro, uma grande glória para estes bem-aventurados mártires. Eu não tenho dúvida de que o bem-aventurado Inácio Azevedo e seus companheiros estão numa grande glória no céu. E essa grande glória é, em primeiríssimo lugar, o bem maior que Nossa Senhora quis. Então, vejam, quem de nós se tivesse que escolher entre uma vida incólume aqui nesta terra, uma vida em que a gente não sofresse nada aqui nesta terra e pouca glória no céu e, do outro lado, escolher uma vida de martírios, mas uma felicidade e uma glória eterna, o que nós escolheríamos? Bom, se você tem verdadeira fé, você escolhe a glória do céu. Por quê? Porque quanto mais nós amamos a Deus nessa vida, maior a glória de Deus e maior a nossa glória no céu. Então, Nossa Senhora concedeu a eles a graça do martírio, que não é uma graça pequena, porque nossa força humana diante dos adversários, diante das pessoas que querem nos matar, a nossa força humana tem uma grande probabilidade de trair a Deus nesse momento. No entanto, o bem-aventurado Inácio não traiu, mas morreu heroicamente, morreu confiante em Nossa Senhora. E a segunda graça que Deus quis tirar desse martírio é a graça para a evangelização do Brasil. Aqueles homens saíram da Europa para evangelizar o nosso país e para salvar as nossas almas. Você vai dizer assim, nossa, que pena, eles não conseguiram o seu intento. Eu digo, bobagem, conseguiram sim. Por quê? Porque se hoje eu e você cremos, é porque a semente da fé no nosso país foi regada pelo sangue destes grandes mártires. Que a história do Brasil tenha começado com este santo martírio, isso não é coisa de pouca importância. Então, embora eles tenham sido martirizados longe, longe da costa brasileira, não é? Lá perto das ilhas das Canárias, eu não tenho dúvida de que o sangue deles derramado no oceano veio banhar as nossas costas, veio banhar as praias brasileiras para regar as sementes da fé. E ainda hoje, hoje, continuam. Ainda hoje este sangue está regando a nossa fé. Que a intercessão do bem-aventurado Inácio de Azevedo e de seus companheiros mártires façam que tenhamos cada vez mais um amor devotíssimo da Virgem Maria. Que nós, agarrados com Nossa Senhora, como o bem-aventurado Inácio morreu, possamos um dia poder alcançar a graça de amar a Deus como os mártires e de receber a glória do céu como a Virgem. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.